MÍDIA GOLS MÍDIA GOLS MÍDIA GOLS 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 De San Lorenzo Enorme Martín Cauterucho, Martín Pescador Martín el Uruguayo goleador En el minuto número 25 de la vida A San Lorenzo de Almagro Com um gol magnífico, extraordinário Uma pelota jogada Desde o fundo do terreno Por San Lorenzo Le tiraram larga a área para Cauterucho Correu por a direita Lo saiu a cruzar Rafa Toloi Cauterucho a encontrou picando Le tirou um sombrero E quando ela viu caer Entrou para levá-la com o corpo A área e arrematou Violento cruzado E aí, você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like E o joinha aqui para nos ajudar Favorite o vídeo que também é muito importante Tem as nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Para você seguir e também Compartilhar nas suas O que mais que tem? Ah, tem esse vídeo aqui que eu preparei Especial com os 10 estádios Mais temidos da Copa Libertadores da América Será que o seu time tem um estádio Que arrepia os adversários? Clica aqui Deixe seu comentário também Visite nosso portal No idiagosto.com.br E por hoje é só Muito obrigado pela audiência E volte sempre aqui A casa do futebol de arrepiar E não é que arrepia mesmo?